Olá, assinante Bande Esportes, muito bom dia! A gente tá chegando com o Vivo ao Esporte, ao vivo pra todo o Brasil, nesta quinta-feira, 13 de janeiro, se aproximando aí do fim de semana e, claro, trazendo muita notícia pra você do mundo esportivo. Bom dia, Stefano! Bom dia, bom dia, Lu! Bom dia, assinante! É, o mercado da bola voltou a funcionar bastante nesses dias, Galo já tá com técnico novo, a gente vai falar aqui, Palmeiras também perto de um outro atacante, muitos clubes se reforçando nesse início de ano, o que é bom pro futebol brasileiro, daquela movimentada e, no segundo bloco, João Tesser vai ser o nosso convidado, ele é um garoto que fez uma história muito boa no kart e agora vai pilotar pela Fórmula 4, uma nova modalidade do automobilismo, que é exclusivo aqui do Bande Esportes. É isso aí! Então ele vai contar pra gente quais são as novidades dessa nova Fórmula 4, uma chance a mais dos pilotos se mostrarem aí capazes pra ir subindo degrau por degrau até chegar na Fórmula 1, que também é exclusivo da Bande. É isso aí! A gente já começa, claro, falando de futebol, né? Bora começar com o Atlético Mineiro, que está próximo de anunciar Antônio Mohamed como seu novo treinador.